A CEI da EMURB retomou hoje os trabalhos na Câmara de Vereadores de Rio Preto com novidades. O diretor financeiro da empresa confirmou que parte do dinheiro que era destinado exclusivamente à área azul digital foi utilizado também para o pagamento de funcionários. Dos 350 mil reais, 44 mil teriam sido gastos de forma ilegal e outros 6 mil usados para a compra de equipamentos para implantação da área azul digital. De acordo com a lei de responsabilidade fiscal, o prefeito Edinho Araújo pode responder pela chamada pedalada fiscal. O Gibran acabou cedendo e falando que realmente usou dinheiro para outras despesas e que é uma conta rotativa, mas na verdade usou dinheiro. Então eu perguntei, e se não tivesse esses 350 mil na conta? Como seria feito? Ele falou, se não tivesse 350, deixaria de pagar as despesas desse valor. Somente o diretor financeiro da EMURB, Gibran Belasques, compareceu à cariação. Ana Maria Guilhem, ex-tesoureira fiscal da empresa, encaminhou um atestado médico para justificar a falta. A imprensa não pôde acompanhar o depoimento e teve que sair do auditório. Foram duas horas de depoimento e diante dos extratos financeiros, apontando que parte dos 350 mil não estão na conta da EMURB, Gibran confirmou que parte do dinheiro destinado exclusivamente a áreas do digital foi também utilizado para o pagamento com despesas com funcionários da empresa. Agora a comissão quer conseguir na justiça o direito de seguir com as investigações até o final de agosto e deve solicitar que integrantes de comissões internas da EMURB também prestem depoimentos. Agora nós temos que chamar os conselhos para que eles vieram, para que eles estão lá. A receita cai assustadoramente. Não se tem uma ação, não se tem uma reunião, não se tem uma ata. Eles tratam os assuntos, eu li todas as atas, eles tratam os mais diversos assuntos, menos queda de arrecadação que é o importante para a sobrevivência da empresa. Então eles vão ter que explicar.